Confecções para toda a família, o menor preço, a moda fitness no atacado de varejo é Magazine DM. Isso meu amigo Fábio, Magazine DM, são quatro incríveis lojas, temos em Nuitinga, Itaú, Costa e Silva e aqui também no Iririu, com grandes promoções todos os dias. Tem calça taquitel, tem calça moletom infantil e adulto, tem conjunto moletom também para criançada, você encontra calça montaria e muito mais, tudo com aquele precinho super bacana. É incrível, aqui é o menor preço mesmo, olha só esta camiseta, camiseta, várias cores, várias estampas, é só escolher manga longa por apenas R$ 12,00. Camisetas, só R$ 12,00, Magazine DM tem também calça de moletom, olha só que linda, calça de moletom, várias cores, adulto, vários tamanhos, por apenas R$ 12,00, só R$ 12,00. Aqui tem também no Magazine DM, moletom adulto, olha que coisa linda, várias cores, é só escolher, por apenas R$ 45,00. São quatro lojas na cidade, atendendo todo o Norte Catarinense, com o menor preço disparado. Isso mesmo Fábio, então aí Magazine DM, aqui é R$ 10,00 e comprar, aproveite a partir de segunda-feira, você dizendo que assistiu aqui no programa Mais Bendez, vamos vender mais barato para você, é o barato mais barato ainda. Então acima de R$ 200,00, você vai parceirar com o seu cartão sem juros, aqui na Magazine DM, então a partir de segunda-feira, toda a região Norte de Santa Catarina, o nosso convidado a aproveitar as promoções da Magazine DM. Vem para o Magazine DM, aqui tem o menor preço, esperando por você. E aí E aí E aí